Olá, gatonas e gatos, tudo bem? Olha eu aqui novamente, mais uma vez, vim apresentar um dos perfumes que eu mais amo da minha mini coleção, que é o Ângel, da Thierry Mugli. Esse tamanho aqui, ele já custa um valor de 506 reais. É um perfume francês, é aquele tipo de perfume, ame ou odeie. Ele foi lançado no ano de 1992, foi criado por Oliver Crespo e S. de Cristo. Suas notas de topo são o algodão, algodão doce, coco, cassis, melão, jasmin, bergamota, abacaxi e mandarina. As notas do coração são mel, bagas, vermelhas, amora, ameixa, damasco, jasmin, pêssego, orquídea, noz, mascado, rosa e liro do vale. Suas notas do fundo são patchouli, chocolate, caramelo, baunilha, fava toca, âmbar, almisca e sândalo. Este perfume foi premiado no ano de 2007 como um dos melhores. Espero que vocês tenham gostado dessa mini resenha. E que amem. Ele é muito pequenininho, mas é muito carinho. Mas eu amo. Espero que vocês dêem o joinha, compartilhem e façam algum comentário. Beijos, beijos, beijos. Beijos, beijos.